não é desumido cara vou te mostrar uma parada que está ligado que pra pra subir de ranking na e serra o rio e 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 o mano vai ser uma das suas cabeças de um dos jogos de a sorte que eu lembro do outro lado dólares o caralho tio você como você tem um item de mil dores e aí o outro salve moleque valeu pelo Como que você tem isso, velho? Você roubou de quem isso? Você assaltou um banco, tio? Caralho, que dobra, mano. Caralho, tio. Oh, eu senti o fixo, cara. E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? Muito legal esse mapa. Gostava muito dele, OJ. Não sei por qual motivo. Nunca fui aderido no CSGO, cara. Se eu não me engano... Se eu não me engano, porque a Valve não tem os direitos autorais do mapa. Uma parada assim, cara. É tudo bem, nós gostamos de T. Sim. Gostava nunca reconheceu o meu game sem esse monstro, SPX, vai te cagar, moleque. Se eu cheio de um caceta. Porra, galera, se eu tivesse um PC, me ia dar na sala, dando muita bala, velho. Vou falar pra vocês. Amanhã a gente está aí, viu? Amanhã a gente vai dar bala nos gringos. Pode ir pá. Pode ir pá. É preciso jogar com FPS 200, mano. Não é ser sonho. Se ranquece em duas semanas. Ah! Que porra é essa, Weik? Que que é isso aqui, Diogresco? Que porra é essa, velho? Porra, a gente tem que te torcer, você é perdoa, mano. É mentira! Que porra é essa, Melissa. Que porra! Que porra é essa,t?